Eles não envelhe a paróquia santésico! Me dei uns tapetes para que eles não envelhe a paróquia santésico! Ô cara, você é muito chato! É! Ô cara, chato! Deixa eu te falar! Não fala essas coisas não! É! Por quê? Porque o papel tá aí! Ele tá aí? Eu vou fazer distância de falar tudo de baile! Fofoqueiro! Só fofoqueiro sim! Que maravilha! Saiba você que a oração dele tem poder! A oração tem poder? Quê sim! É! É! Mas deixa eu te falar tudo! É! Eu só quero deixar o tapete da vida! O que eu quero deixar o tapete da vida! É! Então, mas de carambita tá ocupando o tapete dos meus filhinhos? É! O que 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 você vai saber saber é e você vai aprender o que nós, só adoramos o papai de século? E não vai ser tão malitão, mesmo! E ai, soltinho, vai! Ai, 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 ai E daí nos tapetes para que eles não enveriam a paroca salteza! E deem os tapetes para que eles não envelhecem a paróquia sacanésia. Ô cara, você é muito chato. Ô cara, deixa eu te falar. Não fala essas coisas não.